Quantas pessoas... É cedo, as pessoas acordaram agora a pouco, tá todo mundo com sono, né? Vocês estão com sono? Então, eu também. A galera aqui vai dormir 6 horas da manhã, Malu. Tem alguém que não duviu ainda aqui? Tem alguém virado aqui? Vocês são loucos, mano. Vamos lá? Vamos. Pessoal, bom dia. A gente tinha uma satisfação muito grande de estar aqui representando o 99 Vidas. E o nome do pessoal do Nostalgia. Eu não sei se conhece. Quem aqui não conhece o 99 Vidas aqui? O podcast 99 Vidas, beleza. Quem aqui não conhece o Nostalgia? Olha só. Felipe, tem um monte. Legal, legal. Se inscreve lá, mano. Por que no final Nostalgia é Fê Castanhari e não Nostalgia? Porque já tinha Nostalgia. Ah, é? Um rosto, filha da puta. Que não posta nada, provavelmente. É, não, ele posta um vídeo por ano, que é pra gente não conseguir roubar o URL dele. E na verdade são duas coisas. Já tinha Nostalgia, quando a gente pegou pra trocar. E o Fê Castanhari já era um canal meu, que eu postava umas animações 3D minha, né? Porque eu trabalhava com animação 3D. Aí a gente só utilizou o mesmo URL. Já tinha umas views lá de uns vídeos meus. Eu falei, ah, vamos deixar essas views aqui. A galera vai entrar, vai achar que já tem visita. Aí foi. Depois a galera foi acostumando. E foi. Quando que o Fábio vai apresentar o Nostalgia? Fala aí. Nunca. Apresentar desde o começo. Nunca. Não, brincadeira. O Nostalgia, agora a gente tem dois quadros, que é o Nostalgia normal e o Drops. O Drops eu apresento com ele desde o início. Nós dois juntos. Agora, o Nostalgia normal, a gente achou melhor não. Porque pode ser que tenha uma leve rejeição do público. Vê a cara de ninfetinha dele e depois aparece eu, o barbudo, né? O pessoal fala, nossa, quem é esse babaca que tá aparecendo aí agora, né? Só pro pessoal que não conhece, vocês falam sobre coisa antiga. Não necessariamente só programa de TV ou desenho animado, né? Mas uma cultura antiga, né? É um formato de vlog que a gente criou. A gente deu sorte de... Faz um ano que a gente tem um canal. E ele cresceu muito em um ano. Hoje a gente tá com 300 mil inscritos no YouTube. Felipe, vocês já foram na Eliana? Não, ainda bem que não. Parece que quando você vai pra Eliana, a carreira decai, assim. Caralho. Marcos Castro foi pra Eliana depois disso, né, Rony? Rony Pedro, editor do Marcos Castro. Nunca mais. Então, assim, de Deus Torte, é um formato que a gente criou, que não é um vlog convencional, que a gente só fica falando pra tela e torce pras pessoas se identificar com a gente. A gente fez uma coisa um pouquinho mais ampla, que foi criar uma edição, uma identidade visual. E sempre que a gente cita um assunto, a gente fala sobre alguma coisa, a gente coloca uma inserção em vídeo daquilo. Então a gente já fez vários temas. A gente já falou sobre Chaves, já fez sobre Disney, sobre um maluco no pedaço, sobre Kenny Kel, sobre Dragon Ball, sobre Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon. Tem um monte de coisa que a gente já fez, né? E deu sorte do canal bombar e crescer. E hoje estamos aqui, felizmente, graças a todo mundo que assiste. Muito bem. E agora do lado do 99 Vidas, pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Nandifrilo. Eu sou o Evandro. E eu sou o Bruno Carvalho. É. E esse é o 99 Vidas. Cadê o Izzy? Onde é que tá o Izzy? Cadê o Izzy? O Izzy, o Izzy. O Izzy não veio. Todo o 99 Vidas tá aqui na campus, menos o Izzy que... O que aconteceu com o Izzy? Tá hoje. Onde que o Izzy tá? No Canadá. Tá no Canadá. Tá congelado. A piada funciona com ele, né? Não é piada, né? É verdade. É, ele realmente tá no Canadá. Mas ele disse que ano que vem ele... Não, e a Luísa conseguiu se livrar e o Izzy nunca, né? Nunca mais. Já? A gente vai... O nosso foco aqui, a gente vai falar sobre nostalgia gamer. Então, só coisa velha. A gente tá acostumado, né? Espero que vocês gostem. Acho que é a galera que curte coisa velha. Vamos lá. Qual foi o primeiro videogame? Primeiro videogame, cada um. Qual foi o seu, Fábio? Primeiro videogame. Que eu tive foi o Mega Drive. Que era meu. Mega Drive? Que era meu, é o Mega Drive. Ah, é legal pra caralho, hein? Depois eu comprei o SEGA CD, aí ficou... Nossa, que orou. Caralho. Não, mas tinha o joguinho do avião que era bacana, velho. Tinha que destruir as pontes e tal. Pô, você tá falando de Tomcat L, cara. Não é? Aquele que era em vídeo? Tomcat L do SEGA CD? Isso, exatamente. Exatamente. Quem conhece Tomcat L? Fantástico, não é? Fantástico. Meu primeiro foi o Master System 2, com Sonic da memória. Sonic é o que é muito melhor do que Mario. Esse tamanho é o Mario. Só tem maluco aqui, velho. Eu sou ceguista, cara. Eu adoro o Sonic. Caralho, ceguista. É nóis, é nóis. SEGA, Sonic, mano. É nóis. Eu gosto de Mario também, mano. Eu fiz um nostalgia de Sonic e um nostalgia de Mario. Eu gosto dos dois. Qual pergunta que eu faço pra você? Normalmente eu faço com o Zinob. Felipe. Qual? Que Mario. Aquele bigodudo da hora. Sim, tá ligado. É ele mesmo. Mas o meu primeiro foi o Master System 2. Eu joguei o Dynavision, que o meu primo tinha o Dynavision com aquelas arminhas da hora. Não sei se ele ganhou no Raul Gil. Não sei. Mas tinha o Dynavision, eu joguei também. Acho que ele é um pouco mais velho que o Master System. Não sei. Aquelas pistolinhas? É, ele corre... Eu tirava no teto e acertava o... Qual é mais velho? O Master System ou o Dynavision? O Master é mais velho. O Master? Master System, né? O Master é mais velho. O Master é mais velho. O Master é mais velho. Eu tive o Master System 2. O Dynavision é aqueles... Os clones de NES que a gente tinha no Brasil, lembra? Turbo Game. Quem teve Turbo Game aí? Top Game. Quem teve? Quem teve Poly Station? Poly Station, sucesso. O Dynavision era o do... O Sérgio Malandro, né? Da Porta dos Esperados. Exato, exato. Você ganhou o Dynavision 3. Exato. Telejogo. 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 Eu comecei com o Atari. O Boss. É o Boss. O Atari 2600. E a partir daí foi só alegria. Eu também comecei com o Atari. Quando chegou em casa, meu pai com a caixa, a gente achou que era um rádio. Mas era um Atari e, cara, eu joguei Pac-Man até morrer. River Raid, essas paradas aí. Eu joguei Pac-Man no computador, mano. Eu sou novo. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 30. 30? Tudo trintão, mano. Eu tenho 31 já. Eu tenho 23, mano. Caralho, criança. Criancinha. Tenho 23 e eu sou mais velho que ele, que é mais barbudo e peludo que eu. Cara, tu tem menos de 23? Tenho 18. Mentira. É gato, é gato. É gato, é gato. 22. É verdade, 22. Eu só tenho essa cara de destruído, só. Mas quem aqui tem mais de 23? Caralho, só tem velho aqui, mano. E a gente que faz o nostalgia, que vergonha, viu? A nostalgia dele lá, não. É, eu faço... Semana passada. Aqui é, eu faço nostalgia no negócio que pra vocês assistiram semana passada. Pois é. Não, eu tenho 23, mas felizmente algumas coisas ainda batem com uma galera mais velha. Que nem Disney. Disney tem coisa de 68, 65. Cavaleiro... Quem assistiu Cavaleiros do Diaco na Manchete? Todo mundo, galera. Aí, é... Tamo junto, mano. É nóis. Tinha cinco anos de idade? Eu assisti. Não tinha... Não, eu assisti na Manchete, mano. O que? Eu assisti Churato, mano. Churato. Churato. Com super campeões. Na música do Churato, lembra? Churato, deixa a verdade em conta. Churato, mano. Que é a cópia mal feita dos Cavaleiros. Ameaçada pelas forças do mal. Só uma pergunta. Pra quem é mais velho, quem assistiu Zillion? Eu quero saber que... Zillion? Vai, vem. Quem assistiu Zillion e tinha... Tinha o Master System com a Light Phaser, que era igualzinha a arma do Zillion? Tamo junto, tamo junto. Eu não sei nem o que que é Zillion. Caralho, cara, de todo lado. É um metal precioso. Ó, só pra responder. Meu primeiro videogame... Meu primeiro videogame... O primeiro videogame que eu joguei foi um telejogo do meu primo, mas o meu primeiro videogame foi um Atari 2600 que eu ganhei de Natal. Mas não é qualquer Atari 2600. Eu ganhei com aquela fita de oito jogos e joguei o boxe do Atari, o boxe do caranguejo, até morrer. Você tinha que fazer uma combinação, né? Pra jogar o jogo. Exatamente. É o que a gente falou, diversão começava antes de ligar o videogame, já. Você já tava brincando na combinação. Vamos lá. É... Nossa, essa coisa é de colocar o negócio. Cara, a molecada de hoje não sabe o que a gente já passou. Muita gente não sabe o que é isso aqui, ó. Nossa, era muito fudido, né? Não sabia que podia ter caixa, né, cara? Não tem mais isso, né? Não tem. Não existe. É só um cabo. Era os garfinhos, né? Nossa, velho. Alguém aqui não sabe o que é isso? Não sabe o que é isso. Não, na bosta. Não, sério, a gente não vai zoar, não. Alguém aí não sabe o que é essa? Ó, eu aqui... Sério mesmo? Quantos anos você tem? 16, é, você não sabe. Isso daí... O cara nasceu já tinha LCD. Isso daí é um adaptador que você usava pra ligar o videogame na televisão. Era uma parada na saída que você ligava. Você tinha que mudar a TV pra videogame. Era antiga antena. A antena antes era encaixando... É, era uma saída diferente. Não existia HDMI. É. Eu tinha que ter essa porra. Você usava o canal 3, né? Canal 3. É, você usava o canal 3 pra ligar. Essa parada de colocar o vídeo, de mudar o input da TV... Isso vem antes do cabinho vermelho, amarelo e branco, mano. Isso vem antes do cabinho vermelho, é antigo pra caramba. É. Aí você tinha que colocar no canal 3 e ainda tinha que sintonizar, né? Porque às vezes ficava... Exato. Caralho, era... Era um puta trampo até você ligar o videogame, mano. Você ficava meia hora pra tentar fazer funcionar. É isso, pegava a TVzinha Telefunken, aí abria a tampinha e aí era um pininho que você girava até sintonizar. Pode crer. E era a maior briga. E era a maior briga porque às vezes o 4 que nem entrar no meio do canal 3, aí você tinha... E você desregulava a TV toda do seu pai. Sintonizando, sintonizando. E as próprias de TVz sem controle remoto, né, cara? Eu tinha aquelas televisãozinhas pequenininhas com aquelas pilhas gigantes, sabe aquelas pilhas que se você tacar na cabeça de alguém mata? Era duas pilhonas daquela televisãozinha e jogava naquilo com esse adaptador. É. Alguém aqui já viu aquela... Não sei se é Lander. Não é Lander porque em casa aconteceu. A gente até comentou no cast uma vez, de você tá jogando, aí do nada pega a interferência do seu vizinho que também tá jogando. Sim, 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 caralho, pode crer. Fantasma agórico, mas era por isso. O cara jogando o Mario aqui, aí do nada aparece o Sonic, é sabotagem, né? Acontecia, acontecia essas loucuras. Hoje em dia nunca vai acontecer uma parada dessa, mas acontecia. Vamos lá. Pais e filhos jogando videogame juntos, isso é uma lenda urbana, né? Essa propaganda da... Nossa, essa foto rende. Essa foto tá toda errada, tá toda errada. Vamos dar um tempo, Jorginho, pra o pessoal achar algum erro. Pera aí, eu vou mostrar aqui. Levanta aí. Tá tudo errado nessa foto. Olha só. Rapidamente, alguém consegue achar algum erro na foto? Ó, Mario de dois. Mario de dois. Tá errado. Você não joga de dois simultaneamente. O cara tá apertando o botão que não pula, e aí tá pulando aqui. Que porra é essa? Não pula, não pula. Não é esse botão que pula. A fita não tá dentro do videogame. Como é possível? É, é isso. Não tá ligado o vídeo dele. Exatamente. E a mulher, Jorginho? A mulher não olhando lá. Isso passou por apuração, hein? Vamos lá, ó. Cadê os cabos, mano? Não tem cabo. É wireless. Matemática. A mulher... Tá olhando pra onde? Não está olhando pra tela. Esse daqui, tá olhando pra cá. Horizonte. Não sei o que que tá acontecendo aqui. O Nintendinho é wireless. Sim, sim. Naquela época, não tem fio. Mas tá bom. Olha, é... Não, e essa é a maior lenda, né? Porque o Nintendinho começou a vender o videogame desse jeito, como se os pais fossem jogar com os filhos. Isso é uma raridade, né? Não acontece. Existe essa exceção, ah, mas meu pai jogou comigo. Meu pai jogava Mortal Kombat no Mega Drive. Ó, que bela educação. O que é que tua mãe achava? Minha mãe odiava. Falava, você fica ensinando esses jogos violentos pro seu filho. Ele vai crescer, vai querer arrancar a espinha cervical de alguém. Não, o pior, o pior sabe qual é? É que quando você tava jogando Mortal Kombat, a tua mãe sempre entrava no quarto na hora que você tava fazendo Fatality, cara. Na hora que o Scorpion arrancava. Era o Scorpion que fazia o Fatality arrancar? Não, isso é o... O que que era? O Scorpion azul. O Scorpion azul? É o Scorpion azul. Esse negócio de mãe é engraçado, né? Eu sempre joguei FPS no PC e tal. E tipo, quando ela vê jogo violento, eu joguei ela e fala, filho, joga alguma coisa de Deus com Jesus. Aí eu falo pra ela, mãe. Se Jesus tivesse uma sniper, ia ser foda pra caralho. Meu, quem aqui já jogou Counter Strike, algum FPS, algum jogo de arma, de tiro, 007? Quem de vocês aqui já assassinou alguém? Vai embora, mano. Não, no Modern Warfare 2, que você entra no aeroporto e tá um mar, você pode matar todo mundo, né? Eu vou passar aqui sozinho. Você mata todo mundo, né? Esse negócio, a Record recentemente fez uma matéria falando que as pessoas que jogam videogames violentos, tem tendências. Isso é a maior besteira da face da Terra, cara. Isso não existe. Todo mundo aqui já jogou jogos violentos e ninguém nunca quis matar alguém por isso, cara. Prova disso, Felipe. É que não te parei, não. Uma multidão e até agora, até onde eu saiba, não teve nenhum homicídio. Exato. Isso é uma besteira. Isso aí é medo da mídia, da televisão, que acha que concorre com os videogames. Por que ninguém diz assim, ah, tu é violento porque tu assiste TV? É, quem assiste a linha direta aqui, já quis matar alguém por causa disso, você decide no final. É, mano, filmes violentos, tem monte de coisa violenta, não é só videogame. Não, mas também tem o pessoal que joga e joga na sinceridade, se coloca no lugar do pessoal, joga honesto. Mas é isso que é legal. Tipo, o Bruno, joga GTA, ele para no sinal vermelho. É verdade, eu tô jogando GTA, eu ligo o som do carro, aí eu fico passando a noite, dá sinal vermelho, eu paro, espero o pessoal passar, aí eu sigo dirigindo. Prostituta você não contrata nem fudendo, né? Não, não. A gente pegava, usava, dava o dinheiro e matava ainda. Matava, né? Você chega, vai chegando perto, aquela buzinadinha, aí vem, aí você leva lá para o matinho. Não, GTA, a gente tem a coisa lá. Jogar de dois. De dois. Multiplayer, lembra do... Hoje em dia é jogar online com 450 milhões de pessoas, né? Uma coisa do Multiplayer que eu lembro muito é jogar o 007 vs GoldenEye com quatro telas divididas. O primeiro Multiplayer... Com mais de duas pessoas. Não era o primeiro, mas era o que revolucionou e popularizou. Foi, foi. Eu lembro que tinha uma telinha que você pegava a pistolinha dourada, que você dá... Qual que é o nome dela? A Golden Gun. A Golden Gun. Um tiro você fodia o cara. E era muito legal, cara. Era muito da hora. Você jogar de dois, era assim, era... O pessoal fala, não, mas o social é hoje, você pode jogar com pessoas do mundo inteiro. Era diferente, né, cara? Você tinha que chamar um amigo para jogar com o time. É que antes quem jogava com você era seu amigo, né? O cara tinha que estar do seu lado para jogar. Por isso que hoje a gente vem, por exemplo, para campus aqui e tem a possibilidade de jogar, sei lá, um FIFA, um Battlefield e tudo mais. Caralho, que foda, eu estou jogando com o meu amigo do lado, sabe? Era uma coisa comum. A experiência mudou, né? Até puxando o que o Felipe falou sobre a violência e tal, que não tem nada a ver. Pelo contrário, os games, todo mundo aqui viveu, jogou quando criança, ajudava muito a socializar, né? É. Chamar seu amigo, qualquer filho. Você também, às vezes, para extravasar, por exemplo. Você está muito puto, você quer, sei lá, bater em alguém. Você não vai bater em alguém, você vai matar alguém no jogo. Entendeu? Ou seja, os jogos estão ajudando. É, sei lá. Mas você não vai matar alguém. Você não vai tirar alguém na tua casa, sem querer, assim. Você não vai tirar a vida de alguém. Você não vai tirar a vida de alguém. Isso, às vezes, vai tirar a vida, né? Isso é assassinato no jogo, velho. Hackear. Não tem uma lei? Não tem uma lei que quer aprovar? Se você invadir... Tudo bem que invasão já é crime, né? Mas se você matar um personagem que o cara se dedicou tanto para conseguir... Não sei, cara. O cara joga Warcraft, tipo o Bruno. O cara fica oito anos jogando Warcraft, né? Simplesmente que o do Bruno foi o erro dele, porque ele perdeu os saves no Playstation 3. Aí tinha 100 horas no Final Fantasy VIII. Porra, Final Fantasy VIII. Foda. Joguei muito, mano. Não jogou. Estou muito. Square, né? Nois. Ah, muito gangueiro você. Não. Qual? Não, cara. Mas sabe o que era legal dessa coisa de jogar de dois na época? Que é o que eu sinto falta hoje, sabe? Tem live, tem PSN. Pô, é legal, é legal. Você conhece gente de outros lugares do mundo. Você tem acesso a culturas diferentes, que é o que a internet, assim, facilitou muito para a gente hoje. Mas eu acho que sem... Eu sinto falta daquela coisa de jogar, por exemplo, eu tenho muita lembrança que eu cresci com dois irmãos, né? Então eu nunca joguei videogame sozinho. Eu sempre tinha alguém, mesmo quando eu estava em casa, eu sempre tinha alguém para jogar junto. Então eu tenho lembrança, assim, de passar madrugada com os meus irmãos jogando videogame. Tarde de sábado, cara, quando você é o Tekken 2, que você... Só pegava o Ed e ficava na capoeira apelando. Não, você é o 3, é o 3. O 2 não tinha o Ed? O 2 não tinha o Ed, não. O 2, ele tinha aquela coisa de você destravar os personagens. Aí você... Eu ficava jogando com meus irmãos tardes e tardes de Tekken, sabe? Ou então, antes disso, Gunstar Heroes no Mega Drive. Quem conhece Gunstar Heroes aqui? Não, mas o pessoal conhece Contra 3, né? Contra 3, todo mundo conhece. Contra 3, do Super NES, quem conhece? Jogar Top Gear no... Top Gear de 2, cara. Sunset Riders, é... Sunset Riders, né? Esse eu não joguei. Não jogou, Felipe? Não joguei. Ah, não, lógico que joguei. Aquele que... Lógico, lógico. Cormãs e tal. Lógico. Tinha em fliperama esse jogo, de falar com a arminha. Tinham também as convenções em se jogar de 2, né? Por exemplo, o dono do videogame ficava com o primeiro controle. É, o controle melhor ia pro dono. Ah, perdi assim, ah, meu controle tá ruim, tá enganchando aqui. É, era sempre a desculpa, eu tô com o controle ruim. Não pode pegar... Street Fighter não pode pegar tonto, tá lutando, não pode pegar tonto. Pode crer. Não, o cara jogando aqui de 2, aí falava assim, Porra, o teu controle tá melhor, porque o segundo não é tão usado quanto o primeiro. Aí teu primeiro já... Não, ele já tá mais... Tá laciado. Tá laciado. Era cada uma, né? Cada jogar de 2, era outra... Outra viagem. Assoprar, filho. Assoprar, filho. Às vezes vinha uma puta de uma poeira no olho, mano. Você só... Vinha na cara. Aí você babava, né? O pessoal, saiu inclusive uma notícia recente até, uma pesquisa falando que isso danificava as fitas. Ah, é? Só que como que danificava se você tava lá, você colocava, não funcionava, você assoprava e funcionava. Às vezes danificava se você babasse muito. Então, esse que é o problema, porque tem o pessoal que sopra, de boa, você vai lá... Soprou, beleza. Agora tem o pessoal que não sei o que acontece, tem que usar a língua pra soprar. Lógico que estraga, é contato, o negócio é eletrônico. E tinha umas travinhas, às vezes, que zoava também, que você tirava e levantava umas travinhas. No Nintendo 64 tinha isso, umas travinhas que levantava, às vezes, quando você puxava e fudia com o cartucho. Pô, e era muito sinistro, você assoprava a fita. E isso, isso, inclusive, se repetiu na... Quando você passou a usar CD, você assoprava o CD pra tirar a poeira, né? Você... Nossa! Isso eu nunca fiz, eu só limpei com a camiseta. Tinha uma lenda que você podia usar folha sulfite pra limpar. Passa de dente. Alguém falou pra mim que se você passasse a folha sulfite, não ia riscar. Aí eu passava e riscava. Foi o Izzy que falou que colocava dentro do sanitário, aí dava descarga, assim, aí limpava tudo. Ô louco! E às vezes você tava jogando na parte mais da hora, por exemplo, Final Fantasy eram quatro CDs, terminava o primeiro, aí lá insira o CD 2. Aí você lá rezando pra não travar, você tirava o CD, vamos lá. Aí você colocava assim e ficava. E às vezes travava, mano. Eu não passei no CD 3, no Final Fantasy 8, eu tive que comprar um novo, porque o CD 4 tava arriscado. Igualzinho. E não funcionou. Eu tive umas três versões de Final Fantasy 8 por causa disso. É, que bosta! O primeiro CD 4, né? O último CD sempre dava pau, velho. Que raiva, né, mano? Você tava lá jogando, você tinha que trocar o CD, não funcionava. Era um lote. Eu lembro que eu joguei Chrono Cross e tinha isso também, mano, é mó raiva, velho. Que bosta é isso, né? Vocês foram o garoto, foi o cara que vendeu que fez isso. Ele riscou o quarto do CD pra fazer esse comprar de novo. Pra você comprar, aí ele, ó, tem um novo aqui que deve estar funcionando. E o pior que você só descobriu é mó tempão depois, então não tinha troca. Não pode comprar só o quarto do CD, você tem que comprar tudo de novo. Já tinha acabado a garantia, já era. Que garantia? Pronto Pirata? Garantia é seu, Joe. 15 reais o CD. Locadora. Locadora. A primeira vez que eu joguei Zelda foi na locadora. Zelda Ocarina of Time, o do Nintendo 64. Eu joguei na locadora e fiquei maravilhado com o jogo. Falei, caralho, que jogo foda, eu tenho que comprar. Aí, Nintendo 64, o meu não era destravado. Aí eu gastei 150 reais pra comprar. O melhor investimento da minha vida. Locadora, a gente até fala no 99 vidas, que é o recinto sagrado. É, porque a gente, era o nosso lado social, tá, sabe? A locadora era o beta de hoje em dia. Você ia lá jogar o beta na locadora. Você pagava 4 reais, jogava duas horas e via se o jogo era da hora. Twitter, Facebook, tudo isso se resumia a locadora. E às vezes a gente tinha o videogame em casa, o mesmo jogo em casa, mas você preferia jogar na locadora, né? Você em casa, você treinava pra chegar na locadora e arrebentar em todo mundo. É, você podia desafiar as pessoas na locadora. Exato, era outra parada. Eu lembro de jogar Smash Bros na locadora, cara. E era uma parada que você entrava 8 horas da manhã e tava o mesmo ambiente. Aí você saia, já tava a noite, sabe? Era assim, era um portal, né? Estilo lan house, né? Que os caras já faziam aquela porra de escura pra você chegar lá e não saber que horas são. Então você ficava 10 horas na merda, você entrava 10 horas da manhã, você voltava e falava Caralho, 2 horas da manhã, tô fudido, não tem ônibus. Não, e era caro, a locadora não era barato você ir lá jogar com o tempo, era caro, mano. Mas a mãe preferia, era tipo uma creche, né? Você mandava assim, ó, paga aí, 8 horas pra ele aí. Pô, melhor creche do mundo. Essa aí é mais barata também que a creche normal. É, um pouco mais barata. Você deixa ela comendo salgadinho, bebendo Coca-Cola e jogando videogame, que da hora. É, você ficava comendo aqui, jogando, o controle todo sujo, né? Pode crer, né? Cuida da criança, cuida da alimentação, tem que fazer comida. É. Aí criava uma... É o segundo pai, né? O dono da locadora. Criava uma criança com problemas de colesterol, mas que muito bem informada no mundo dos jogos. O cara coloca aquele timer, né? Vai jogar quanto? Uma hora. Aí ele colocava no controle da TV, uma hora. Aí você, caralho, vai acabar o tempo. Aí você olhava aí, ele tava... Ficava piscando. Não, às vezes o cara distraía, eu ia numa que não tinha essa tecnologia, era o cara mesmo no relógio. Às vezes o cara esquecia, aí eu não vou falar pra ele, ô, deu o horário aí. Eu ficava jogando. Teve uma vez que eu joguei, tipo, duas horas. Aí ele chegou, então, você jogou duas horas. Eu falei, não, mas eu falei que era uma. Eu não vi o tempo passar, mano. Eu tava jogando. E ele queria cobrar duas. Tinha alocadora que era mais organizada, que tinha uma papel, ele colocava, ó. Chegou oito, vai jogar duas horas e sai às dez. Mas um que era só no timer, às vezes ele ia no banheiro, tipo o Sr. Roberto. O Sr. Roberto eu enganei muito ele, cara. Ele ia ao banheiro, eu pegava o controle. Lá que eu jogava, Jundinho, o que é que levava o controle? Ele tinha o controle igual da TV da alocadora. Ele tinha o controle universal e todas as alocadoras ele ficava. Mas eu não lembro isso aí, TV da LG, que é o mesmo controle pra todas. Ah, é verdade. Eu só levava no bolso o controle de casa, só. O dono virava as costas. Muito, muito. Isso é outra, é o slip, a gente. Não eu, eu não. O slip, é. Se via pro dono da alocadora marcar. Ah, quero jogar uma hora. Ele colocava 60 minutos. Nossa, pode crer, era o slip. Era o slip, é. Caralho. Como assim, cara? É verdade, eu não, eu não, eu não, eu achei que eles tinham um software que matava o tempo. Eu achei que era, sei lá, que era um super software lá, que tinha lá cadastrado as pessoas. É o slip, mano. O dono da alocadora falou com a LG, né, desenvolveu um pouco. É, nossa, eu era uma crença ingênua. Tem lan house que era sensor de presença. Se você não tava lá, ele desligava tudo. Ah, é? Sem bicho. Porra, vamo lá. Revistas, revistas. Revistas, revistas. Como é que eu ia saber o fatality do Scorpion sem a revista, mano? É, não tinha, até porque nem no jogo explicava as vezes, né, tinha jogo que não explicava nada. Como que você ia passar os puzzles do Resident Evil 2, velho? Sem saber porra nenhuma. Muita gente jogou jogo japonês aqui, ia fazer com o que na vida? Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, tudo na cagada. Quem jogou Final Fantasy 7 japonês com a revista do lado aqui? Revista do lado, a Gamers Book. A Gamers, a Gamers, que tinha a lista de índios. Mas, cara, antigamente era muito mais difícil. Você tinha que ficar, tipo, você ir em todo canto da tela apertando o botão igual um idiota pra ver se ia acontecer alguma coisa. Que você ia apertando, você, tipo, ó, tá aqui o ambiente. Você ia passar dali, ali, em zigzag, apertando o botão pra ver se ia acontecer alguma coisa. Hoje em dia você chega ali e fala, ó, o objetivo é ali. Tá muito fácil. Tá piscando, né? Tá piscando. É, pisca. Hoje em dia você fica três minutos empacado, o jogo já te fala, idiota. É, não, eu tava vendo, o Super Mario Wii U, se você fica mais de meia hora pra passar, tem o modo tutorial. Que ele passa pra você. E que ele passa pra você, mano. Que que é isso, velho? Deixa a criança pensar, velho. Você tem que entrar nessa sala e procurar uma chave. Ela está muito escondida, ela tá piscando ali, ó. Pois é, cara, cadê o desafio, velho? Antigamente você passava duas horas numa sala tentando descobrir o que tinha. Você passava duas horas pra juntar item, pra abrir um portão no Resident Evil. Resident Evil 1, quem vai lembrar, o corredor dos quadros da versão japonesa. Exato. Eu lembro muito bem disso, cara. Eu, japonês, eu passei uns três meses, cara. De nada, que porra que eu faço aqui, cara? Você não sabe, tá tudo japonês, eu falo, o que que diabos eu vou fazer aqui? Você tem até você... Às vezes é na cagada. A gente fazia muita coisa na cagada também, né? É, eu tinha assim, se eu ficasse mais, sei lá, de três dias tentando passar alguma coisa, eu apelava pra revista. Eu tinha que ir na banca comprar um detonado pra conseguir passar. Aí eu só olhava aquela parte. Porque eu achava que era roubar. Usar detonado, eu tô roubando. É uma questão de honra. Eu tenho que passar na raça. Porque se eu não passar na raça, eu sou um bosta. Aí tinha jogo que não ajudava também, né? É difícil pra caralho, a maioria não ajudava. É, e eu não sabia inglês, eu não sabia nada. Japonês, muito menos. A gente aprende... Jogando... Jogando videogames. Você entendia que o... É... Determinado formato das palavras era o sim e o não. Então você sabia... Exato, você... É, tipo... Às vezes o sim tava em verdinho e o não tava em vermelho. Você, ó... Ah, ó, opa. Jogo de luta, na época do Playstation, que veio muito jogo japonês. Foi a época que eu tive mais jogos japonês. Tobal. Tobal é fantástico, cara. Só que você não entendia nada do menu. Então você... É a tentativa e errou. Isso aqui é campanha. Isso aqui é versus. Isso aqui é versus. Todo japonês. Bomberman. Bomberman na época do Super NES tinha a versão Bomberman 5. Você não sabia... Veio japonês, você não sabia. Então você tinha aquela sorte, cara. Porque era tudo em japonês, né? Você ficava selecionado. Tinha que ficar dando pelas figuras. Esse aqui tem três figuras. Então esse aqui é o sim, esse aqui é o não. Uma outra cultura que também surgiu nas revistas eram os desenhos que a galera mandava. Eu tenho amigos que viraram ilustradores por causa disso. No final da revista tinha a arte do fã. É, exatamente. A gente tem uma sessão do 99 Vidas que é a arte do ouvinte. Que é justamente esses desenhos que o cara faz. Fazia no colégio, sabe? O professor dando aula de matemática. Ele pegando o caderno e desenhava. Mas era uma interação legal, né, cara? Outra coisa, né? Só uma coisa interessante. A gente, inclusive, é uma coisa que não foi para o Arenda. Mas a gente recebeu ontem. Eu fui buscar lá. Eu fui verificar a caixa postala do 99 Vidas. E a gente recebeu uma revista antiga que tinha uma matéria do Enduro. Não era nem de videogame a revista. E a arte não era foto. O cara desenhava a revista inteira. Caralho. Então, por exemplo, lá... Um quadrinho. Como conectar o seu Atari na TV? Aí o cara, traçado de desenho, desenhava a caixinha, desenhava a TV. A revista inteira desenhada. As coisas eram mais artesanais. Deve ter sido copiado de alguma revista americana, né? Provavelmente. E eles entrevistaram a menininha de 11 anos, que foi a primeira menina do Brasil a ter o Atari. Caralho. O cara que fez o Atari estava aqui, né? Estava desanimado. É. Ele fez o Atari. Quebrou a parada. Cadê o cara que fez o Nintendo? Cadê o cara que fez o PlayStation? Estava assim. Estava a galera assistindo lá, vibrando. Vibrando assim, porque... Era a nossa história, né? Não, ele marcou a história dos videogames. Aí falaram assim, não, a gente não tinha desenvolvedor, então a gente teve que começar a desenvolver os jogos. Aí, pulou. Como assim os caras desenvolveram os maiores clássicos da história dos videogames? Ele pulou. Foda-se. Tem um cara que... Alguém aqui conhece o Avegênio? Angry Video Game Nerd? Conheço. Ele é muito foda. Eu aprendi a história dos games assistindo esse cara, velho. Ele é muito bom. Eu curto muito os jogos. Ele só fala mal do Nintendo, né? É, tem a... Qual que é a fita que ele... Quem não fala? Qual é a fita que ele... Tem três cores só aquela porra. Que ele evita falar? Tem um jogo que ele não quer falar nem ferrando. Qual é o jogo? Ninguém lembra não, mano. Doctor? Qual o jogo que ele não quer falar que é ruim pra caralho? Não, mas é que tem aquele... É que tem aquele doutor que vira um monstro. É o que, mano? A história famosa é pra caralho. Doctor Hyde. Doctor Hyde. Doctor House? É, vocês não querem saber disso mesmo, foda-se. É. O legal é que ele tem aquele Néstor Radeira dele. Ele é muito louco. Eu queria ter um daqueles. Um Néstor Radeira. É. Criação dos mitos, né? Nossa, mano. Geração Super Nintendo, Mega Drive. Alejo, Alejo. Mito, Alejo. A maior seleção de todos os tempos, né? Alejo melhor que Pelé. Alejo melhor que Pelé, pô. Com certeza. Forte bomba. Narração em espanhol, cara. Tinha o Ronaldinho Soccer, né? Que era o Ronaldinho Soccer, né? Ronaldinho Soccer. Como é? 96. É uma coisinha muito zoada, velho. Tinha as narrações épicas. É, Brasil tem que melhorar. Sake do goleiro. Argentina, jogador. Esquerda, direita. Sake. Passe da bola. Saca de banda, quem lembra. Saca de banda. É foda porque o Ingelevi, que é o sucessor do Superstar Soccer, muita gente começou a jogar com ele japonês. Tinha um narrador sinistro, né, cara? O cara. Ele falava... Onde? Você vai chutar... Onde? 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 Cadê o Sake do goleiro, né? Eu não poderia falar, né? O Thiago Life é do FIFA, né? Sake do goleiro. La Teriba. Golhaço, golaço, golaço. Jogos, jogos. Alguns jogos pra gente lembrar daquela época mágica, tá? Nossa, Pitfall. Atari, né? Atari Pitfall. Pitfall. Era a nossa aventura, né? Era a nossa Indiana Jones, né? O pai do Uncharted, o Pitfall é o pai do Uncharted. É o pai do Uncharted, nossa, pode crer. Você jogar o Pitfall do Playstation e do Super Nintendo, você vê a inspiração do Uncharted. Com certeza, com certeza. Com certeza. Super Mario 3. Mario. Foda. Eu prefiro a versão do Super Nintendo. É o melhor Mario de todos os tempos, Super Mario 3. É ou não é? Quem concorda aí? Eu discordo. Yoshi Island, amor. Eu discordo, eu discordo. Super Mario World. Eu prefiro Super Mario World, cara. Quem acha que é Super Mario 3? Levanta a mão aí, vamos ver. Super Mario World, alguém? Ó, galera, é Super Mario World, ó. Yoshi Island. Cadê o Yoshi no Super Mario 3? Ah, não. Cadê o Yoshi no Super Mario 3? Duas cabeças, Jundi. Porra, porra, sem cultura. O Mario 3 não precisa do Yoshi, que tem roupa de Tanook. Quem acha que é a Rua Pantitano, que é a melhor power-up de todos os tempos de Mario, aí, ó. Quem acha que o Nintendinho tem três cores? Isso aqui é tudo variação do azul, variação do verde. A nuvem lá e... Ah, mas não tem o... Alex Kidman. Alex Kidman. O jogo mais difícil do mundo, mano. Puta que pariu, esse jogo é muito difícil, velho. Eu tive, Felipe, eu tive um Master com ele na memória. Cara, acho que levou uns dois anos pra conseguir terminar. É impossível zerar esse jogo, velho. É muito difícil, mano. Esse, ó, teve a Campus Party Recife. Tava eu, o PC, o Cauê Moura. A gente tentou zerar, velho. A gente não conseguiu, mano. A gente não conseguiu, a gente desistiu, velho, porque tá muito difícil. Só zero Alex Kidman, tem mais de 30 anos. É, cara, é muito difícil. É, eu não... É outra parada. Eu preciso de alguns anos de treinamento. Alex Kidman é o jogo que eu mais joguei na minha vida, cara. Tá emocionado. Porque você não conseguia zerar, nem foderam. Não, não, pior que assim, depois de um tempo, depois de um tempo, mesmo que eu finalizasse, eu curtia tanto o jogo, cara, que eu jogava, e eu jogo até hoje isso aí, cara. Pra quem não sabe, no final do Alex Kidman, você tem que fazer umas sequências. Não, não, vamos comigo. Quem sabe, sol, onda, lua, estrela, sol, lua, onda, peixe, estrela, peixe. Se você não chegou, pode... Parece a música sertaneja. Você tinha que pisar nos símbolos que tinha no chão, pra fazer a sequência correta. Agora, como que você descobria isso? Cagada. Como que você... Tinha um mapinha, você na verdade, durante o jogo, você ia pegando as pedras, só tinha a pedra da lua. Aí você tinha. Não, não tinha truque, cara. Você pegava os itens, e aí você entrava no menu de pausa, e você pegava, tinha um mapinha que tinha a sequência certinha pra fazer. Muito bem. Sonic era foda de jogar. E, caralho! Prefere o Sonic. Sonic é muito mais bonito do que Mario, olha isso. Felipe, Felipe, conhece o Sonic? Mano, Sonic, Sonic é minha infância, velho. Que Sonic? Aquele que roubou seu anel, não. Sonic, ó, essa musiquinha, dá pra tocar de novo a musiquinha? Vou botar. Volto, quero ouvir a musiquinha de novo. Olha isso. Isso é muito da hora, mano. Vai chorar, cara. Sonic, Sonic é muito foda, cara. Também é difícil. É difícil, mas não é impossível como o Alex Kidd. Não, então, o legal do Sonic é que você pode jogar descompromissado, você vai lá, termina normal, ou você tem que correr atrás das esmeraldas, que aí o bicho pega. É, mas é difícil. Ainda mais com o Sonic 1, aquele bônus que te dá epilepsia, aquela porra. A tela girando, a esmeralda brilhando, o negócio caindo, e você, porra! Aquilo é muito... Aquilo, se você tem problemas... E foi legal que foi a primeira vez que a Nintendo se preocupou com alguma coisa, porque o Sonic foi o primeiro personagem que deu uma briga boa com o Mario, cara. Não, o Sonic passou o mercado da Nintendo quando lançou, porque lançou junto com o Super Mario World, que foi o concorrente do Super Mario World, porque ele veio só com videogame novo, e o Super Mario World tinha uns gráficos mais da hora. Na verdade, no teu bairro que passou, né? Lá onde ele morava, a galera tinha mais Mega Drive, então passou. Não, não, são dados. Em venda passou, passou. Em venda, o Super Mario vendeu mais. O Super Mario vendeu mais. O Sonic passou, a gente fez uma fonte de Sonic, e a gente falou que passou. A gente pesquisou. Passou muito rápido. Foi assim, quando ele lançou... O que aconteceu foi o seguinte, o Mega Drive nessa época, ele já tinha saído no Japão, e aí o Sonic deu uma força muito grande, e o número de consoles de Mega Drive nos Estados Unidos passou o número do Super Nintendo. Então, nessa época, inclusive, teve uma... Isso é uma lenda do Gênesis. Foi uma época que teve um market share de 50 a 50. Foi a primeira vez. Primeira vez, não, e única na história que ficou esse market share. Então, foi assim, eventualmente, o Mario acabou ultrapassando. Passou. Só que, quando lançou, em lançamento, o Gênesis, o Gênesis e Mega Drive, ele passou com a venda do Sonic, só que depois eles alcançam. Mas foi tipo 65, 45. É que na verdade o Mega Drive... Ô, 35, burro pra caralho. 35, 65. Mas depois passou, mas de lançamento o Sonic não passou. O Mega Drive começou muito tempo no mercado também. Só que essa foto aqui é do Sonic 2, né? Parece legítimo a sua pesquisa. Parece legítimo, né? E a música? 45, 65. Tem tantos números foda assim. Pra você ver como ele passou, hein? Foi muito bom. Essa música que tocou é do Sonic 1. Sonic 1. Como é a música da primeira fase do Sonic 2? Que é fã. Cadê? Pô, eu já não vou cantar aqui, velho. Como é, Bruno? Mas como é? Como é? Só pra lembrar. Só pra lembrar como é. Essa que tocou aqui é do Green Hill Zone. Aí do segundo... É Esmeralda Zone. É o Emerald Hill Zone. Que aí é o segundo que começa... Eu não vou cantar. Não, só pra lembrar. Pra lembrar. Não sei qual é, não. Três notas. Qual é a música? Alguém lembra disso? Canta alguém aqui no meu lugar. Vou cantar. A música da primeira fase do... Eu vou pagar esse mico. Viu? Por isso que eu não quis cantar. Asalte de palmas. É isso, né? Sim. Não, não vou cantar. Mas o que marcou muito o Sonic foi a trilha sonora. Não, a trilha sonora... Eu não sei cantar, mano. O que é Michael Jackson? Michael Jackson é que o pessoal diz... Diz a lenda que o Michael Jackson participou do 3. Compouso a trilha inteira do 3. Do 3. Só que por causa dos escândalos que estavam rolando na época, com pedofilia. A SEGA resolveu tirar. E dizem também que ele não ficou satisfeito porque era 8 bits. E não conseguiu a qualidade sonora que ele esperava. Lendas, né? Moonwalker? Tem o Moonwalker, o jogo do Michael Jackson. O jogo era espetacular, né? Moonwalker. Moonwalker era muito foda. Você começava a dançar com ele e todo mundo dançava na tela, né? Quando ele ia acabar, fazia aquele... Aí todo mundo morria. Era muito foda. Era temática. Nossa, passava o Alu... Aí eu... Ah, Super Mario. Você daí quer falar? Também é muito bom, cara. Eu gosto de Mario também. Super Mario World, eu achei o mais legal. Talvez porque eu tenha jogado mais do que os outros. Tá. Tem isso também. Meu primo tinha o Super Nintendo. Eu não tive o Super Nintendo. Tem o videogame, né? Muita gente jogou bem mais esse Mario do que os outros. Sim, sim. Acho que o acesso aos videogames... A galera conseguiu comprar mais o Super Nintendo. Verdade. Chegou, apesar de terem vários clones do Nintendinho, o Super Nintendo caiu muito na graça do povo. Exato. Eu tinha um primo, eu tinha amigo. Eu joguei o Super Mario World em casa de primo, em casa de amigo. E dava pra jogar. A gente se reunia pra jogar. Aí cada um tinha um save. Aí você ficava puto quando o seu amigo jogava no seu save. Fala, filha da puta, você passou na tela. Aqui eu não tava nessa tela. Assim, uma grande vantagem que eu vejo nos consoles atuais é essa coisa de você ter perfil de usuário separado, que é a melhor coisa. Porque o que eu já cansei de começar a Chrono Trigger e o meu irmão salva por cima. Final Fantasy e o meu irmão salva por cima. Qualquer jogo que tinha save, eu falava, ó, o primeiro é meu. Como eu falei, eu tinha dois irmãos. O primeiro é meu, o segundo é o seu, o terceiro é o do outro. Todo mundo salvava no primeiro, era incrível. É, no Final Fantasy VII, quando a gente jogava na locadora, Final Fantasy na locadora, a gente colocava no 15º save lá, escondido das telas. Você foi a falência, né, jogando Final Fantasy VII na locadora, mano. A locadora era a segunda casa, né, cara. Ou era a primeira casa, né. RPG em locadora tem que ter coragem. Eu joguei muito RPG em emulador. Eu joguei muito emulador, cara. Save State. Não, não, não usava. Olha o garoto save state aí. Cara, veio um abismo, não vou pular, vou salvar. Jogando Mega Man 2 save state a cada dois segundos. O S. Sabe o que eu usava? Jogando Pokémon no emulador, tinha um botãozinho que deixava mais rápido. Aí quando você ia... Todo mundo usava isso, todo mundo. Quando você precisava treinar pra ir pra uma próxima cidade, você deixava mais rápido, ficava lá. Aí ficava subindo de nível rápido pra caralho, roubando. Aí você ia jogar no Game Boy, você não tinha saco, mano. Não, mas não é roubar, roubar. É roubar, lógico que é, mano. Eu roubava. Os erros... Se tem, é pra usar, velho. Exatamente. Os erros só tem no emulador. Erro do save state, você salvava no F3 e dava load no F4. Aí, salvar o F3, abismo. Aí, caía. Aí tu trocava, sem querer, tu salvava caindo. Fudeu. Era outra parada, né? Esse é o mapa. E muita gente conhece mais esse mapa do que da sua cidade, né? Cara, olha esses mapas. Tipo do Mario, do GTA. O cara consegue andar em todos os lugares do GTA sem se perder. E o cara não consegue sair daqui, né? Exatamente. Eu conheço gente que consegue chegar em qualquer lugar no GTA e não consegue andar em São Paulo, velho. Eu também conheço. O cara mora aí e o GPS é tudo da hora, hein? Não sabe ir na barra funda, mas conhece direitinho. É. Esse é o... Chrono Trigger. Trilha sonora ruim. Melhor... Jogo ruim. Melhor trilha sonora de games. A controvérs. Melhor arte de jogos. É animal, né? O cara conseguiu fazer uma mágica. Akira Toriyama. Quem acha Chrono Trigger de coração o melhor RPG de todos os tempos aí? Honesto, honesto. Eu não acho. Jogaço. Eu sou contra tudo, cara. Sabe qual é o melhor RPG pra mim? Fantasy Star. Não, Final Fantasy VIII. Se fosse. Eu ia embora. Cara, e a galera vai me xingar muito, mas eu prefiro o Chrono Cross. Não, assim, é um bom... Eu acho que o Chrono Cross é um bom jogo. Tem 23 anos, mano. Geração Playstation. Eu prefiro o Chrono... Não, eu joguei Chrono Trigger, mas eu gostei mais do Chrono Cross. Eu acho, assim, os dois jogos são bons. Eu gostei muito dos dois. O Chrono Trigger tem um impacto maior, cara. Até pela época que ele surgiu... Mas sabe por quê? Eu joguei o Chrono Cross primeiro. Aí, tipo, depois eu fui ver, caralho, tem o Chrono Trigger. Aí eu falei, porra, aí eu fui jogar e achei do caralho também. Só que por eu ter jogado primeiro o Chrono Cross, eu sou novo, né? A galera mais velha tem preconceito, né? Ah, sai daí, seu adolescente de bosta. Seu leite ponteira. Eu prefiro o Final Fantasy VIII. Sem preconceito, galera. Você gosta de Final Fantasy VIII? Adoro. Final Fantasy VIII, eu joguei o 7. O 7 é tão bom quanto... Maria do bairro total, assim. Copela mexicana é foda. Marimar. Maria Mercedes, eu assisti. Final Fantasy VII é muito foda. Aí esse, assim, Yoshi Island. Dois gatos pingados levantaram a mão, hein? Mas, porra, eu acho melhor o Mario. Yoshi Island já era difícil pra caralho, velho. Eu não gostava de jogar porque eu demorava muito pra passar. Melhor gráfico do Super Nintendo. Foi bom mesmo, bonito. Eu achava muito colorido. Easy Nobre. Tem gente... Esse é o Easy Nobre. Tem gente que acha isso um ponto positivo. Eu achava a arte muito diferente dos outros Marios. Eu não consegui me identificar com Yoshi Island. Mas eu acho que isso que deixa ele mais legal. Justamente ele se diferenciou de todos os jogos da época, cara. Não tinha jogo assim, que parecia giz de cera ali e tal. Não me cativou, cara. Eu prefiro o Super Mario World. Aí, melhor RPG! Qual que é esse? Não tô enxergando. Final Fantasy VII. Ah, o Final Fantasy VII. É que tá ruim a imagem, mas pode acreditar que é o Final Fantasy VII, gente. Você jogou, né? Não, não. Eu tô olhando. Tá ruim a imagem, não. Era ruim a imagem. Eu acho que eu joguei, mano. Lógico que eu joguei, pô. Final Fantasy VII. Pouco pixelado. Porra. Eu joguei quase todos os Final Fantasy. Aquele que você jogava com o Playmobil. Nossa. Hoje em dia tá foda. O Easy. O Easy, ele não conseguiu passar do Scorpion. Sabe aquele... O chefão, o Scorpion, que você tem que... Você não pode atacar, conectar com... O Easy não passou dali no Final Fantasy VII. A coisa mais linda é você olhar aqueles gráficos pré-desenhados. Eu ficava passando nas telas, eu ficava parado olhando. Falei, nossa, que lindo isso, cara. Foi a primeira vez que muita gente chorou jogando o jogo. É, eu acredito nisso, cara. É muito envolvente. Não tem ninguém em Final Fantasy VII nem... Eu acho assim, o Final Fantasy VII, ele foi muito bom na época. Eu acho que ele merece um remake com engine atualizada. Nossa, com certeza. Mas eu vi boatos que estavam fazendo. É verdade isso? Eles fizeram um tech demo pro lançamento do Play 3. Vocês lembram, né? E3 saiu, faz tempo, acho que foi na E3 de 2006. Ia dar muito certo, cara. Não, não foi na época do Play 3 já. Eles mostraram, o pessoal ficou maluco. Falou, vai ter um remake de Final Fantasy VII. Porque hoje em dia, você tentar jogar, tá muito... Assim, eu não ligo muito pra gráfico, mas o Final Fantasy VII tá muito feio. O jogo continua legal, mas tá feio, velho. Não, hoje em dia... Altered Beast tá lindo. Altered Beast, lógico. Tinha que pegar as bolinhas pra você virar um abisomem. Hoje, jogar hoje... Altered Beast? É impossível, cara. Porra. Golden Axe, Jorandinho. Golden Axe. Golden Axe. Eu vou falar uma verdade. Peraí, 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 peraí. Quem gosta... Sinceridade, quem gosta de Golden Axe aqui? Golden Axe, cara. Agora eu vou falar uma coisa... Quem pegar voa não. Eu vou pegar voa não. Já era pra ter acontecido um cast de Golden Axe, tá? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o Jorandir não gostou do jogo. Não conseguiu finalizar Golden Axe. Caralho, não falei nada. Mentira, a gente conversou, a gente ia gravar umas dez vezes já. Aí a gente joga... Porra, Bruno, não dá, não. Joga muito ruim. Aí a gente desistiu do cast do Golden Axe pra fazer o 4x4. Capitão Comando, Cadillac, Dinossauro. Vendetta. Vendetta e... Power Rangers. E o Power Rangers. Valeu a pena, né? Manda todo mundo e-mail pro Jorandir pedir no cast de Golden Axe. Carina. Zelda. Esse, pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos. É o top 1, pra mim, é o melhor jogo de todos os tempos. Zelda. Ocarina é animal. Ocarina of Time. É animal demais. A Link to the Past também é muito bom, mas... Ocarina of Time marcou minha infância, cara. Muito bom esse jogo. Ah, boa. Cadê os PC Gamers aí, velho? Cadê a PC Gamers aí? Olha aí, o cara que mais odeia jogo de PC. Eu. Eu. Agora a gente vai falar direto, a gente quer gravar sobre PC. Proíbe aqui, ó. Eu. Jogou Doom? Doom? Cara, Doom era muito bom, velho. É a primeira vez que você mata um... Olha lá, é Doom aí? Esse... O cara tem o... Caralho, a fita... É esse do Super NES, velho. Fita vermelha do Super NES. Sucesso. Você viu o Pixel na cara do monstro? O cara tá com o Acre igual a mim. Ele roubou a minha fita, velho. É o mesmo Acre. O que é isso? Caralho, que animal. Ele tá ali. Fita vermelha. A fita já era vermelha pra mostrar por que que o jogo tá aí, né? Valeu aí, velho. Junandir, 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 olha embaixo da fita que é igual o teu Yoshi, tem os pinos adicionais, velho, ali, ó. Deixa eu ver se tá amarelo aqui embaixo, vai ser mal assoprô, né? Vamos lá. Porra, a Calta do Strike. Quem joga CS aí? Até hoje, até hoje. Até hoje é foda. Joga? Tem nem que joga um pouco. Quem fez corujão aí jogando CS, velho? Pô, é nóis. O CS fundou a Lan House, né? Por causa do CS, né? Com certeza. Meu, eu passava horas lá por causa do CS. Eu nunca tinha ido numa Lan House até lançar nesse jogo. Pô, é muito bom. Warcraft 3. Nunca joguei Warcraft, mano. Nunca? Eu sou do Starcraft. Warcraft não, ó. Quando o pessoal não tava jogando CS, tava jogando Warcraft 3. Quem que é? Deixa eu devolver a fita, senão a gente vai roubar. Pra gente finalizar. Hein, Felipe? Sério? Ele tem uma caixa de cartuchos aqui, mano. Se você me dar de presente, eu aceito pra cacete. Quer doar pra galera? Ô, louco, vamos mostrar isso. Vamos mostrar. Quer doar pra gente sortear entre a gente? Olha isso, mano. Foi que sim, foi que sim. Ela trouxe muita coisa aqui. Maraca. Vamos ver, vamos ver, hein. Deixa eu escolher aqui o que eu quero. Entendi. Controle do Nessa. Olha só, olha isso, mano. O Nessa é confortável pra caramba, só que não. A facilidade dos jogos, velho. Olha quantos botão tinha o videogame. O controle, videogame. O controle. Olha isso. Três botões. Um pula, o outro pula e o outro pula. Quem comprou o Mega Drive 3 que veio com o Sonic 2 aqui no Brasil, ó. Tectoy. Miss Pac-Man. Olha isso. Nossa, deixa eu ver o cartucho do Sonic. Tem o controle do Mega aqui pra jogar Street Fighter. Caralho, velho. Deixa eu apertar o Start pra mudar pra chute. Nossa, eu vou tirar uma foto disso, mano. Pera aí. Melhor controle de todos os tempos. O mais fácil de segurar. Fala do Y. Do Y. Do polegar. Vocês sabem, né, que o nosso polegar, Deus, quando tava criando a gente, ele criou o polegar assim, ó, o polegar vai existir pra gente apertar o Y e o B juntos ao mesmo tempo. Mas é verdade. De fato, pode criar. O polegar foi criado pra isso, cara. Tenta fazer isso sem ser o teu polegar. Vai ser como assim? Vai ser escroto. Não dá. Sem o polegar não dá. Boogerman. Lembra disso aqui? O cara, é Boogerman, que o cara rotava e peidava os golpes do cara, jogava a catota de nariz, os outros, muito ruim esse jogo. Sabe o que é engraçado? Que eu fui comprar o controle turbo do Mega Drive. Esse controle pra jogo de luta era bom. Eu falei, pai, pai, eu quero comprar o controle turbo, turbo. Cheguei lá, entrei na loja, tava o quê? Rodando Super Mario 8, Super Nintendo. Pai, não quero mais o controle turbo. Um abraço, Mega Drive. Deixa o controle pra lá que eu quero o console novo, né? Vamos finalizar aqui, finalizar. Não tô conseguindo tirar foto, mano. Mentira. Caralho, isso é muito sinistro. Olha isso, cara. Isso é muito forte. O que é isso? Ah, o Recon, cara, esse console aqui. Tira essa porra daqui. É Retron, é Retron 3. Ele serve pra jogar Mega, Super NES e Nintendinho, velho. Num console só. Caralho, que sinistro. Que porra é essa, velho? O Retron é do dono das fitas também, ou não? É? 3 em 1, é isso? Não, o legal é que, olha aqui, os encaixes do controle, ele tem do lado. Pra cada porta, certinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Controle Super NES. Aí aqui o controle do Mega. Controle do NES. Muito legal, cara. Muito bom. Vamos devolver, se não, mano. Deixa ele, depois de levar. Depois de levar. Dá pra gente finalizar aqui? Deixa aqui pra ilustrar. Pra gente finalizar. Nós somos de uma geração que cresceu jogando videogame, correto? Sim. Eu acho que, talvez... Não, acho que a próxima geração agora tá jogando bem mais ainda, né? Vocês se imaginam assim? Com certeza, cara. O videogame é engraçado. Algumas coisas mudam. Por exemplo, hoje em dia, eu não tenho mais saco pra jogar, por exemplo, Pokémon Yellow. Eu não tenho mais saco. Eu queria ter, eu queria muito falar, puta que da hora ainda. Mas eu tentei jogar outro dia e, tipo, eu não tenho mais saco. É que hoje em dia é muito, por exemplo, o último jogo que eu joguei, Far Cry 3. Tipo, é um gráfico foda, é tiro, é só o quê. Aí você volta pra um jogo desse, a experiência é outra. Os jogos são mais dinâmicos também. É, a experiência é outra. Então, tipo, vai evoluindo. Então, eu imagino daqui 5, 10 anos, como é que vai estar essa porra? Imagina como é que vai estar. Será que vai estar aquelas porra, tipo, de você tá... A parada na cabeça aqui, de realidade virtual e... Será que vai rolar isso, cara? Eu acho que não. O legal é você jogar sentado. Por isso que eu não gosto do Wii. Vitor Boy tá... Tentou, né? Vitor Boy... É por isso que você não gostou de Altered Beast. Por quê? Porque quando você foi jogar, você já tá acostumado com outro tipo de jogo. Altered Beast é uma merda pra você passar. É difícil. Porque você morre pra caralho. Eu fiquei com uma dor no coração. Cachovania 4. Eu acho que a melhor trilha cidade do universo é... Você vai jogar... Parece que ele tá com 100 quilos de cimento em cada perna, sabe? Ele anda assim, cara. É muito lento. E pior que o jogo é assim mesmo. Você segura o Y pra ele ir mais rápido e não vai. O problema do Castlevania é que a gente jogou depois no Playstation Symphony of the Night, que é o melhor Castlevania, na minha opinião. E aí você volta pra jogar os antigos, cara. Você sente que é pesado a movimentação do cara. Porque o Alucard é muito mais fluido, né, velho? Mas aquele negócio de o que vai ser os videogames no futuro, né? Quando saiu o Nintendo Wii, eu fiquei achando, porra, legal. Porra, que legal. Só que, cara, no fundo, o que você quer é sentar a bunda e jogar quietinho ali com controle. Eu tô tentando jogar o novo Zelda, o Skyward Sword. E, cara, às vezes dá uma preguiça. Porque você começa lá, primeiro dia. Porra, legal. Aí chega na festa, tá lá. Você tá fazendo outra coisa, né, cara? Você tá lá. Não, não. É legal, é legal por 10 minutos, né? O que vocês preferem, jogar sentado ou vocês gostam de fazer o movimento? O que vocês querem? Sentado, não é? Quem gosta de sentar? Quem gosta de sentar, levanta a mão. Todo mundo gosta de sentar aqui. O sofá foi criado pra gente sentar e jogar joguinho. É sempre assim. Quem jogou Kinect sozinho por mais de duas horas? Não, vou cortar o Kinect. Ninguém jogou Kinect. Porque eu vou emagrecer. A maior ilusão, a maior ilusão do gamer. Você pode ver que todo mundo é magrinho. Comprei, tô magro. Vou emagrecer jogando Kinect. Não. E você, é jogo pra família, né? Tipo, acho que Nintendo Wii, tipo Wii Sports, Kinect. É jogo pra você jogar em festa com a galera. Mas sozinho, sozinho mesmo. Você quer jogar com controle, né? É natal, assim, com a família. É bem legal. Mas até hoje em dia, você pega a propaganda do Kinect, o Wii, volta naquela foto do Super Nintendo que a gente mandou. Não existe. Porque sempre mostra a galera sarada, a família feliz. É. E nunca é isso. Não é, não é. Aquele cara não joga videogame. Não, jamais. Ó, pessoal. A gente quer agradecer aqui pra vocês. Pela... Terem ficado aqui. A gente poderia estar falando aqui três horas sobre... Tem muito assunto, né? Valeu a galera que veio, a gente tweetou o link da live online, então valeu a galera que tá assistindo online também. Valeu quem tá aqui na Campus Party, que acordou cedo pra vir aqui assistir. Valeu mesmo. Siga a gente lá no 99pidas.com.br É, eu vi, tem uma galera que talvez não conheça o canal, se vocês não se incomodarem. Entre lá no YouTube, digita Nostalgia, os primeiros vídeos que vão aparecer são os nossos vídeos. Pode prestigiar, o trabalho do Felipe é bem bacana. Apesar de ser novo, o cara sabe o que tá falando. Apesar de ser novo. É, apesar de ser novo, vocês podem se identificar com alguns temas. E valeu, valeu mesmo. Ó, tem mó galera aqui. Valeu todo mundo que veio prestigiar. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo, vocês são foda. E, agora, é isso. Uma salva de palmas para todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado. A gente queria abrir para uma hora mais de perguntas, mas não dá, o tempo... O pessoal quiser conversar com a gente, a gente vai ficar ali no cantinho e tal. Ela deu um pau no Jovem Nerd. A gente vai leiloar agora esse negócio aqui, ó. Não, é... Vamos jogar fita assim, só, tipo dinheiro. Tipo um buquê, né? É. Valeu. Desculpa, não dá. A gente vai gravar um podcast à noite. A gente vai gravar um podcast à noite. Obrigado.